E aí guerreiros e guerreiras da segurança privada, Ulisses Costa aqui, instrutor de segurança, profissional de segurança desde 2012, canal desde 2015, criando conteúdo todos os dias para você, profissional de segurança, se não está inscrito, junte-se aos mais de 70 mil inscritos que estamos nesse canal aqui, vamos rumo aos 100 mil, lutar, brigar, instruir, orientar situações sobre a nossa categoria de segurança privada no Brasil, beleza? Dados os recados, vamos ao tema do vídeo. Hoje eu estava assistindo, foi compartilhado nos nossos grupos aí, todos os grupos, inclusive eu quero mandar um abraço para o Michael Dioniso do canal Armas e Defesa, um vídeo, um corte de uma live que ele participou com um advogado lá, agora não me lembro o nome do doutor que estava lá, que foi abordado o tema se vigilante tinha poder de polícia ou não, e ele falou lá que mostrou, falou sobre o artigo lá do Código Penal, que qualquer um do povo pode, as autoridades públicas devem prender pessoas em flagrante delito, fez uma analogia como se o vigilante tivesse um poder de polícia ou talvez um poder de polícia privado concedido pelo Estado, coisa que eu sou totalmente contra, a gente entendeu ele explicar a similaridade, falar até que a segurança privada é uma extensão da segurança pública, porém, senhoras, o vigilante não tem poder de polícia, mas o melhor que eu, eu vou colocar para colocar aqui para falar o meu amigo que é instrutor, ele é formado em gestão de segurança privada, pós-graduado em segurança pública, estudou muito tempo, porque ele ia prestar concurso sobre isso daí, e eu vou botar dois áudios dele aqui, e depois eu vou botar um vídeo de explicação da AGU, né, que é a Advocacia Geral da União, melhor do que ninguém, né, do que a Advocacia Geral da União, para explicar o que é poder de polícia, e assim mata essa charada de uma vez por todas, eu já falo de vigilante, bom para vocês aqui, não, vigilante, não tem poder de polícia, escutem o áudio do nosso amigo, companheiro de Irlanda, e depois vejam o vídeo da AGU, que vocês vão entender o que é poder de polícia, beleza? Se você gostar desse vídeo, compartilha ao máximo, fui! E aí, Ulisses, beleza, cara? Rapaz, você pode até compartilhar esse áudio meu aí, com seus colegas aí, que é o seguinte, o poder de polícia, ele não está no Código de Processo Penal, ele não está no Código Penal, o poder de polícia, cara, está lá no direito administrativo, o poder de polícia não tem nada a ver com o poder da polícia, com a função policial, não tem, as pessoas confundem, cara, poder de polícia, o termo poder de polícia é direito administrativo, por isso que muitos advogados não conhecem, porque eles se especializam em Código Penal, direito do consumidor, direito civil, direito administrativo, é mais para quem trabalha no poder público, em órgão público, ou quem quer dar aula, eu conheço o poder de polícia, porque eu estudei muito tempo para a Polícia Federal, para o concurso, e isso aí, cara, cai no concurso, se matava um monte de gente, não tem nada a ver com a função policial, aí as pessoas confundem, não, mas o vigilante pode prender, qualquer um do povo pode prender, mas não tem a ver com o poder de polícia, o poder de polícia é o poder do Estado de fiscalizar, por exemplo, um agente da vigilância sanitária, ele pode ir num restaurante, entrar na cozinha, entrar e fiscalizar tudo, isso é poder de polícia, ele não é policial, mas ele tem o poder de polícia, vou te dar um outro exemplo, o guarda municipal, o guarda civil municipal, agente de trânsito, qualquer um, eles, por exemplo, eles não tinham poder de polícia, então eles não tinham poder de parar você para poder te fiscalizar, toda vez que tinha blitz, não sei se você já passou por uma dessas, eu já passei por várias, quando tem blitz, o policial militar mandava a pessoa parar, porque ele tem o poder de polícia, de parar e fiscalizar, aí ele chamava o guarda de trânsito, né, municipal, que vinha e fiscalizava, porque o guarda não tinha o poder de polícia, agora a guarda civil municipal, ela tem o poder de polícia, agora a guarda municipal não depende mais do policial militar parar o carro para ela poder abordar, então poder de polícia, pelo amor de Deus, não tem a ver com a função policial de prender, né, de evitar um crime, não, o poder de polícia é o poder do estado de fiscalizar, de te parar e fiscalizar você, tirar o seu direito de ir e vir, de fiscalizar, e esse é o poder de polícia, e isso vigilante não tem, cara, vigilante não pode fazer esse tipo de coisa, entendeu, então às vezes as pessoas, até para ficar legal, né, acaba falando uma coisa que, cara, inventa até, né, vamos colocar que fosse esse poder da polícia aí, de prender, etc, aí o cara fala que, não, olhando aqui eu vejo que é um poder de polícia privada, inventou uma coisa que não existe, então poder de polícia, cara, você não vai achar no código penal, processual penal, você vai achar lá no direito administrativo, é uma aula chata para caramba, mas você se surpreende, vale a pena quem é da segurança privada aprender a estudar, ver uns vídeos sobre poder de polícia, para aprender mais, cara, é interessante para caramba, a gente vai ver que tem tantos órgãos aí que tem poder de polícia que a gente nem sabia, né, não está relacionado à atividade policial. Concluindo, Lisses, poder de polícia é o poder do Estado, né, ou da administração pública, de poder restringir ali do cidadão um direito que ele tem, um direito de ir e vir, de propriedade, por um bem maior, pelo bem de todos, igual o exemplo que eu te dei da vigilância sanitária, o cara tem o poder de entrar lá na propriedade do restaurante da pessoa lá, né, para fiscalizar e tirar o direito de propriedade do momento ali, podendo fechar o estabelecimento dele por um bem maior, pelo bem público, pelo bem de todos, e esse é o poder de polícia, ele entrar no direito individual pelo bem maior, pela maioria, entendeu? Mas é bem mais complexo do que isso, mas resumidamente para tirar qualquer possibilidade de ter a ver com o poder da polícia, poder de polícia é diferente.